Mãe, já te disse. Essas cenas a mim não bacam. Amor à primeira vista na alma. Comigo nunca vai conseguir. Eu e tu. Eu e tu. Eu e tu. Tu e eu. Eu e tu, não dá para pensar, mais no simples. Tu e eu, aquilo que sentimos, acredita não dá mais para te esforçar. Eu e tu, não vamos complicar, nem vamos fugir. Tu e eu, chega de conversa, vamos ao conversa e deixamos feliz. O humor eterno é até pode ser, mas eu sou mais do género do tipo V para querer. Mas, pera já vi, estou seco tão parvo, teu corpo vem em braille e eu uso o meu tato. Curvas tão perfeitas, tão preciso do carro, a viagem vai ser quente, eu quero tirar do casaco. Tu és doce, eu sou o gloso, quero entregar-te um bocado e prometo que no fim eu vou dar-te um abraço. Por cima do do ombro, como faço namorado, deve ser uma droga, eu já me sinto agarrado. Eu sou pronto por ti, baby, deixaste-me do lado, o Mike tava ligado e ah, era um desabafo. Não é um coto mágico, não acredito em princesas, não me deste um bom dos olhos e contigo eu vejo estrelas. Vamos pôr os problemas na mesa, eu sozinho tinha dúvidas, contigo tenho certezas. Eu e tu, não dá para pensar, mais possível. Tu e eu, aquilo que sentimos, acredita, não dá mais para disfarçar. Eu e tu, não vamos complicar, nem vamos fugir. Tu e eu, chega de conversa, vamos ao invés e deixamos fluir. Eu e tu, não dá para pensar, mais possível. Tu e eu, aquilo que sentimos, acredita, não dá mais para disfarçar. Eu e tu, não vamos complicar, nem vamos fugir. Tu e eu, chega de conversa, vamos ao congresso e deixamos fluir. Tu és perfeita e não há quem te resista, eu nem te apanho um efeito sem morar à primeira vista. Adoro aquilo que vejo, a tua beleza em forma física, nunca fiz experiências e acho que temos química. Eu mal te conheço, fala lá, dá-me uma pista. De onde é que tu vens, baby, eu venho da Luísa. E se eu disser que tenho um anjo à frente, acreditas? E o bom, sem a razão, tu não andas, tu reslizes. Não é conversa fiada de vigarista, mas já que curtes música, sabes que eu sou artista. Não entro em ringues e chamo-me para o xilista, mas eu fico aqui, ó, com a tua beleza feminina. Sou o tipo de rapaz que tu mostras à família, mas baby, vamos com cama, eu ainda não sou da mobília. Vamos pouco a pouco, primeiro por amigos, é que o amor não tem de rimar, ou tem de fazer sentido. Eu e tu, não dá para pensar, mais possível. Tu e eu, aquilo que sentimos, acredita, não dá mais para disfarçar. Eu e tu, não vamos complicar, nem vamos fugir. Tu e eu, chega de conversa, vamos ao congresso e deixamos fluir. Eu e tu, não dá para pensar, mais possível. Tu e eu, aquilo que sentimos, acredita, não dá mais para disfarçar. Eu e tu, não vamos complicar, nem vamos fugir. Tu e eu, chega de conversa, vamos ao congresso e deixamos fluir. Baby, não me vais escapar, pois é por ti que eu ludo. Cada vez que estou contigo, fazes-me sentir um puto. E sabes que eu faço tudo o que estiver ao meu alcance. Pois para te conquistar, eu só preciso de uma chance. Baby, baby, não me vais escapar, pois é por ti que eu ludo. Cada vez que estou contigo, fazes-me sentir um puto. E sabes que eu faço tudo o que estiver ao meu alcance. Pois para te conquistar, eu só preciso de uma chance. Eu e tu, não dá para pensar, mais possível. Tu e eu, aquilo que sentimos, acredita, não dá mais para disfarçar. Eu e tu, não vamos complicar, nem vamos fugir. Tu e eu, chega de conversa, vamos ao congresso e deixamos fluir. Eu e tu, não dá para pensar, mais possível. Tu e eu, aquilo que sentimos, acredita, não dá mais para disfarçar. Eu e tu, não vamos complicar, nem vamos fugir. Tu e eu, chega de conversa, vamos ao congresso e deixamos fluir. Eu e tu, não dá para pensar, mais possível. Tu e eu, aquilo que sentimos, acredita, não dá mais para disfarçar. Eu e tu, não vamos complicar, nem vamos fugir. Tu e eu, chega de conversa, vamos ao congresso e deixamos fluir. Dizem, vou morrer eterno e até pode ser. Mas eu sou mais do género do tipo V para querer, mas... Pera, já vi, estou seco tão parvo. O teu corpo vem em braile e eu uso o meu tato. Curvas tão perfeitas, tão preciso do carro. A viagem vai ser quente, eu quero tirar do casaco. Tu és doce, eu sou o gloso, quero tregar-te um bocado. E prometo que no fim eu vou dar-te um abraço. Por cima do do ombro, como o vaso de namorado, deve ser uma droga. Eu já me sinto agarrado.